O que é o sínodo? Nem muito menos o esquema e ainda uma outra coisa que para mim é importante, para entendermos a envergadura da mudança e do que está agora a acontecer, é importante percebermos o que está. Porque só percebendo um pouco da história do sínodo é que conseguimos entender melhor o que está aqui a acontecer e quais são as mudanças que estão a acontecer, porque senão podemos dar as coisas por adquiridas quando elas até são fruto de muito tempo, muita maturação e de também alguma coragem de as tomar. E uma das primeiras coisas que me parece relevante, até para entendermos a figura do Papa Francisco, é que nos últimos dois anos tem sido muito claro o vínculo, a ligação que ele tem tido, um outro Papa, que é o Papa Paulo VI, a par do Papa João XXIII, um dos responsáveis do Conselho Vaticano II. E há duas coisas que na altura Paulo VI fez, que foi até onde foi possível e que neste momento o que nos está a dar a entender é que Francisco retoma o caminho de Paulo VI, mas levando a um ponto que não era possível na altura, dado também dado o facto de ser uma novidade e não havia ainda terreno para acolher tanta novidade. A primeira das novidades foi, recordam-se que este ano o Papa Francisco instituiu o Ministério do Catequista e já na altura o Papa Paulo VI terminou com uma coisa chamada ordens menores, que eram ordens ou passos para alguém ser ordenado sacerdote, terminou praticamente com isso das ordens menores, instituindo ministérios laicais. E na altura instituiu dois, o Ministério do Leitor e outro do Acólito, circunscrevendo apenas e só aos homens. Então o que é que faz o Papa Francisco? Retira, em primeiro lugar, esse bloquear de género, esse restringir ao género masculino, dizendo que os ministérios, sendo laicais, são para todos. Em segundo passo, para até tornar claro que ele quer uma igreja de tipo ministerial, ou seja, baseada em ministérios, instituiu o Ministério do Leitor e disse aquilo que já à outra hora tinha dito Paulo VI, que era da competência das conferências episcopais e dava-lhes essa possibilidade de instituírem novos ministérios. Coisa que nunca foi feita até hoje e esperemos que seja feita daqui em diante. Nunca se sabe. Mas a segunda coisa, que é essa que nos leva a este tema, é que até ao Conselho Vaticano II nós éramos devedores e havia toda uma mentalidade do Conselho Vaticano I, onde o principal objetivo do Vaticano I, o que é que foi? Foi clarificar a figura do Papa e que era ele o principal responsável pelo governo da Igreja em todo o mundo. e clarificar ou instituir algumas coisas que nós hoje chamamos de infabilidade do Papa, que o Papa é infalível. O que é que isso significa de ser infalível? Foi clarificado e tal. E depois, o Papa Paulo VI, na altura, a 15 de setembro de 65, estávamos a iniciar a reta final do Conselho Vaticano II e, por iniciativa própria e de surpresa, ele criou um novo organismo chamado Sínodo dos Bispos. Já se falava, é verdade, nos corredores sobre uma possível nova forma de governo na Igreja, mas, na altura, o Papa Paulo VI temia que, se isto fosse levado a debate amplo, que pudesse existir uma divisão na Igreja ou, ao menos, as opiniões tornarem-se demasiado extremistas e contaminar o bom resultado do Conselho Vaticano II. Por isso, ele assume, nas suas mãos, esta necessidade. Quero uma forma de governo mais colegial na Igreja, onde os bispos participam no governo da Igreja. Não só a título consultivo, mas que pudesse, já na altura, também ter algum tipo de poder deliberativo. Então, o que o Papa Francisco faz é retomar esta iniciativa de Paulo VI, mas levá-la ainda mais longe. Ou seja, o governo era com o Papa, depois passa para os bispos, e agora que o Papa Francisco quer tornar claro que o autor do discernimento, ou seja, quem é responsável por discernir o caminho da Igreja e discernir ouvindo, escutando a voz do Espírito Santo, não é só o Papa, não são só os bispos, é todo o povo de Deus. E isto, sim, é uma novidade que, até agora, não... Quer dizer, sabia-se disso, sabia-se, mas uma coisa é saber, outra coisa é que a coisa vá ao concreto. Pode ter passado ao lado, mas já na altura, já em 2018, houve um outro sino dos bispos sobre os jovens, onde uma certa metodologia foi introduzida, que era da consulta aos jovens, para que pudessem falar sobre o que é que eles achavam que deveria ser a Igreja. Na altura, foi apenas para este grupo circunscrito dos jovens. Neste momento, o que é que o Papa faz? Não quero uma consulta só a um grupo, quero uma consulta verdadeiramente universal para toda a Igreja. E então, uma palavra que vamos ouvir e cansar-nos de ouvir é a do sínodo. Nós também já ouvimos aqui em Braga, há uns anos atrás, sínodo aos sínodos diocesanos, e depois também os sínodos universais. Sínodo, a palavra que é composta destas duas perícopas, sin, com, siun, com, odós, caminho. Caminhar, com. E São João Crisóstomo diz, precisamente, que o nome da Igreja é caminho. E de tal modo, isto é importante para o pontificado do Papa Francisco, que ele diz neste documento preparatório, que o grande desafio para a Igreja do terceiro milénio é o da sinodalidade. Que, em bom rigor, esta ideia de caminho não é nova para a Igreja. Se repararem, mesmo na Sagrada Escritura, como é que Jesus se apresenta a si mesmo? Diz ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tendo os discípulos recebido a missão de quê? De preparar o caminho do Senhor e fazendo o caminho, como os dois discípulos de Emmaus, ao fazer o caminho, reconhecem o Mestre na fração do pão. Portanto, e reconhecem a sua voz. Esta ideia de caminho, que nós podemos traduzir por sínodo, é aquilo que nós estamos aqui e que o Padre Paulo já até sintetizou e bem logo no início, que sínodo não será só uma espécie de uma sondagem, de uma auscultação, mas é o que os cristãos reconheçam a sua identidade e da necessidade de fazerem caminho e fazendo o caminho reconhecem a presença do Senhor e, portanto, transformam-se. A própria comunidade transforma-se. Ora, só o facto de estarem aqui vocês presentes e daqui a um bocadinho nós começarmos a dialogar, sairemos daqui diferentes do modo como nós entramos. E, portanto, o estar reunidos, o estar congregados, o que significa isso também igreja, o que são convocados para estar num único sítio, que depois é causa de transformação. Há uma coisa que é também relevante sublinhar, que é esta ideia do povo de Deus como o principal responsável, o principal autor do discernimento, que isso traz-nos a nós uma responsabilidade acrescida, porque é mais fácil dizer, e isso é fruto também da tradição e do modo como temos vindo a trabalhar ao longo de vários milénios e séculos, que a responsabilidade das decisões, a responsabilidade de saber o que fazer, compete ou ao bispo, compete ao padre, mas neste momento a responsabilidade, compete, não é aos leigos, é à comunidade. Toda a comunidade é responsável por discernir o caminho para onde deve ir. E por isso é que é importante a palavra, esta imagem do povo de Deus. porque, mesmo nos documentos da Igreja, ela é usada não do modo muito correto, porque tanto é utilizada no sentido de povo de Deus. Quando digo povo de Deus, o que é que vocês pensam? Normalmente, quando se diz povo de Deus, está-se a dizer as pessoas, quer dizer, os leigos, têm a hierarquia e têm o povo de Deus. E os próprios documentos usam, nesse sentido, povo de Deus, leigos. Mas, desde logo, no Conselho Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, diz, a primeira coisa que afirma é, a Igreja é composta de duas dimensões, uma dimensão humana e uma dimensão divina. Nesta humana, que é a estrutura da Igreja, o conceito principal é de povo de Deus. Correto? E quem é que é o povo de Deus? É o Papa, são os bispos, leigos, religiosos, consagrados. E, portanto, todos é que são o povo de Deus. Correto? Porque, enquanto nós não assumirmos e não tomarmos consciência deste pressuposto de que todos somos povo de Deus, continuaremos sempre a cair neste risco de delegar numa estrutura hierárquica a condução da Igreja, quando, na verdade, não tem de ser assim. Mesmo nós sabendo, depois, de modo pragmático, de modo claro, que uma coisa é conceptualmente e na teoria, outra coisa depois também é a prática. Mas é para aí que estamos, que temos de caminhar. Correto? Não é... Porque é verdade, nós dizemos que a Igreja não é piramidal, é povo. Mas, depois, na prática, funciona muito piramidal. Funciona. Mas o facto de funcionar não quer dizer que seja o melhor modo nem o modo mais correto. Mesmo havendo a necessidade de ter uma estrutura de hierarquia. Mas a corresponsabilidade deve ser partilhada. Ora, depois, quando nós dizemos povo de Deus, também duas ou três coisas. Uma, qual é o garante de dizer povo? Quer dizer que há esta ideia do todo, do coletivo, do conjunto, de que a comunidade é que é o lugar onde Deus se manifesta, onde o Espírito se manifesta. Por isso é que vamos ver, também, nesta parte mais metodológica e de como é que vamos trabalhar, nós poderíamos chegar ao ponto de dizer olha, estão aqui as perguntas, cada um em casa reflita sobre elas, traga no próximo domingo. Mas isso não corresponde à estrutura da igreja, isto é, é na comunidade. E este vai ser um trabalho de grupo, de comunidade, e não de consulta individual. Porque é importante estarmos todos. Segundo aspecto, ao dizermos que é de Deus, este genitivo de Deus, estamos a afirmar o quê? A origem da igreja. Que a igreja não é minha, não é tua, não é tua, não é dele, é de Deus. E, portanto, se é de Deus, o nosso trabalho, neste caso, neste processo sinodal, é de perceber o que é que Deus quer para a sua igreja. Então, chegados a este ponto do sínodo, o que é que, uma ou duas coisas relevantes, em primeiro lugar, que parece claro que, não obstante, existir um sínodo sobre a sinodalidade, que em 2023 os bispos se vão reunir para conversar sobre isto, mas há um projeto maior do Papa Francisco que é o de fazer uma passagem da ideia e da estrutura do sínodo dos bispos para uma igreja em sinodalidade, em permanente ritmo sinodal, que permanentemente se congrega, se reúne para discernir. E por isso é que nós dizemos, se tem vindo a dizer cada vez mais, que isto da sinodalidade ou do sínodo não é um evento circunscrito no tempo, ainda que o sendo, mas é um processo, é esta tal transição de sínodo dos bispos para a igreja em sínodo. Se é a igreja em permanente sínodo, é um processo. Apesar disso, e já vou dizer o que é que me parece importante nesta ideia do processo, mas sobre o sínodo dos bispos, composto por três fases, a primeira delas é esta fase das igrejas locais, das dioceses, que até agora ia, até abril e entretanto foi prolongado para agosto. Eu penso que nesta próxima semana os bispos que estarão reunidos em Fátima vão dizer qual é o limite para as dioceses entregarem as suas respostas à conferência episcopal para depois dela também enviar para Roma. Mas, basicamente, aquilo que vai acontecer é, se tudo correr bem, e quanto mais próximos conseguirmos melhor, que todas as comunidades da nossa diocese, sejam elas paróquias ou movimentos ou comunidades religiosas, formem grupos como estes, enviam as suas respostas para uma estrutura diocesana, uma equipa diocesana, e essa equipa diocesana terá a responsabilidade de sintetizar as respostas para depois enviar para a conferência episcopal. Todas as dioceses vão fazer isso. E a conferência episcopal também sintetiza e envia para Roma. Depois há uma segunda fase que é intercontinental, de todos os continentes, e por fim a fase universal que é então em Roma. ora, esta 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 ideia de processo é que eu creio que é importante. Porquê? Porque nós por vezes já fruto também de modos de trabalho e por aí adiante, tradicionalmente nós paramos para programar, tentar calcular tudo o que deve ser calculado e depois executamos. O normal. Programar, tentar ver as variáveis e depois executar. Não é isso o que se pretende, mais uma vez reafirmando aquilo que já disse há pouco, porque nós também acreditamos ao mesmo tempo que mesmo não sendo tudo perfeito e se calhar não sou pode haver gente que nós dizemos até tem mais capacidades do que nós do que estamos aqui pode haver tantas outras pessoas podíamos estar em melhores circunstâncias mas o importante é iniciarmos o processo o importante é iniciarmos o processo pode não ser até tudo 100% claro no método na forma e para onde é que nós queremos ir e isso não é não é problemático porque é um voto de confiança de que no processo nesta iniciativa nesta decisão que nós tomamos de iniciar algo depois vai entrar Deus na equação e o Espírito Santo e é Ele que nos vai conduzir portanto aquilo que nós teologicamente dizemos a ação o agir o fazer o iniciar é um lugar também onde Deus atua um lugar teológico onde Deus atua e não é fruto do cálculo humano que cada um de nós possa ter por isso é também a abertura à surpresa que não sabemos onde é que nós vamos parar enquanto grupo e é essa abertura essa disponibilidade que nós temos que ter a segunda ideia é que se é um processo portanto não é uma mera troca de opiniões é aquilo que o Papa Francisco tem dito mas que agora se torna mais claro que é importante para a Igreja existir uma conversão diz ele de tipo eclesial pastoral e uma conversão pessoal o que é que nós queremos dizer por conversão pessoal é que neste processo de nos reunirmos de refletirmos de nos abrirmos ao Espírito Santo há de acontecer se assim o permitirmos uma transformação de nós mesmos ou seja no nosso estilo de ser cristão e eu já vou dizer duas ideias disso ou seja há uma transformação do indivíduo do cristão de cada um de nós mesmos num estilo diferente de ser cristão o estilo quer dizer identidade os nossos valores como é que nós nos posicionamos no mundo como é que nos posicionamos perante cada um dos nossos cristãos irmãos e perante a sociedade mas ao mesmo tempo uma conversão de tipo eclesial ou seja que as estruturas da Igreja a própria Igreja enquanto instituição também tem de sair transformada deste processo seja por exemplo esta subsecretária a irmã Nathalie da Secretaria do Sínodo ela diz uma das mudanças que tem que existir na estrutura da Igreja é a mudança da liderança o modo como nós decidimos ela fala inclusive de uma liderança colaborativa portanto a estrutura tem que mudar e inclusive quando nós olhamos para os para as estruturas normais das paróquias os congregados é um caso à parte porque não é uma paróquia São Lázaro estamos incorporados em São Lázaro São Lázaro tem o seu conselho pastoral por exemplo também tem o seu conselho econômico que são conselhos consultivos ou seja onde é pedida a opinião aos representantes da comunidade onde é pedida a opinião àquele conjunto de pessoas a quem se convidou para tratar da questão econômica da Igreja em última circunstância mas isso são casos absolutamente extremos poderia acontecer que todo um conselho dissesse eu acho nós achamos ou parece-nos que devemos ir por aqui mas o parco diz mas eu acho que é por ali e sendo consultivo é consultivo não há nada vinculativo ora quando a irmã Nathalie fala de uma liderança participativa isto poderia obrigar-nos a reestruturarmos ou de refundamentarmos estas estruturas mas pelo menos aquilo que nós chamamos um vínculo moral ou seja se nós vamos partir dos tais pressupostos então não é a comunidade que está o autor do discernimento se é e se toda uma comunidade limpando as motivações menos boas que é para tramar a vida ao parco ou seja se não há motivações segundo as intenções escondidas e se a comunidade aquele grupo discerne intui que o caminho é por ali tem de haver um vínculo moral da decisão do parco ao sentir daquele grupo de pessoas que está à sua frente ou então é ele o único profeta pode ser é como o homem que está na autoestrada está sempre na linha contrária olha aqui ele vai ao contrário só um vão tantos ao contrário pode acontecer até até porque no no antigo testamento os profetas estavam isolados quando todo um povo dizia o contrário mas isso claro nós também percebemos quando quando alguém está está a fazer as coisas de boa fé ou de má fé para dizer que esta é possível que a partir já desde o que está a acontecer há alguns anos e daqui em diante não sabemos onde é que também isto nos vai levar enquanto igreja mas aquilo que é expectável que é desejável é que venham a existir mudanças na estrutura da igreja sobretudo nos processos de decisão de compromisso do laicado e por aí adiante então termino com duas com uma última consideração que para mim é relevante ou seja que o Papa Francisco diz que para este sínodo nós queremos uma igreja sinodal coloca estes três adjetivos ou três dimensões comunhão participação e missão como percebemos que são três dimensões que tendem a transformar lá está a igreja este sínodo num processo e portanto sendo processo eu creio que nos deve levar a tal mudança eu há pouco falei então da mudança de uma conversão pessoal e pastoral ou seja há quatro mudanças que desde logo deveríamos estar atentos a elas para não nos passar ao lado e para as trabalharmos ao longo dos próximos encontros que tivermos as primeiras duas têm a ver mais com mudanças de índolo pessoal índolo humano e outras duas mais de índolo coletivo ou comunitário a primeira delas que eu acho que uma igreja em sínodo deveria fazer-nos repensar a fraternidade ou seja porque quanto mais este processo do sínodo é tão mais credível quanto mais os intervenientes no processo se reconhecerem como irmãos na sua condição fundamental de irmãos por isso é um estado de espírito mas é uma opção que cada um deve tomar de fortalecer os laços de fraternidade portanto é da ordem do ser e da ordem do fazer porque é que eu digo isto porque nós teremos momentos de diálogo e se e qual é que são traços de uma fraternidade saudável é aquela que é madura o suficiente para escutar o que o outro tem para dizer sem logo à partida ouvir na outra pessoa segundas intenções preconceitos não é? ou seja alguém está a falar humm aquilo o que é que ele quer dizer com aquilo? não é? isso uma escuta que não seja isenta de preconceitos e de segundas intenções mina os laços mais fundamentais da fraternidade e portanto não é credível torna-se cada vez mais menos credível e mina o processo a segunda o segundo aspecto a segunda transformação que pode acontecer é esta que já disse da liderança porque por vezes em qualquer comunidade o processo os líderes ou o processo de liderança seja ele do principal responsável ou líder ou de outros pequenos líderes cada pessoa que é responsável por uma sociocaritativa por um grupo de catequistas por alguma coisa são líderes inatos daquele grupo e por vezes causam-se podem causar-se fricções não é? também pode acontecer que um líder não tenha perfil humano para o ser eu Tiago apesar de ser padre e muitas vezes ser colocado numa circunstância onde tem que ser líder de um grupo a título humano posso não ter qualidades para o ser um bom líder faz uma boa comunidade mas uma boa comunidade também se puder dar uma mãozinha ao homem para ser bom líder já agora não desfazendo o nosso não desfazendo mas já está desfeito não tem nada a ver com ele porque é um bom líder para dizer o quê? qual é a transformação que está aqui em causa? é que este processo de diálogo vai nos desmontar um esquema que é uma correta um modo errado de percebermos ou de confundirmos liderança com poder porque uma coisa é ser líder outra coisa é ter poder e o poder é instituído é conferido alguém que o pode exercer de um modo coercivo não faz dele um líder portanto o que nós dizemos é o poder é conferido mas a liderança é conquistada é trabalhada é construída ora deste grupo deste sínodo é que destes momentos deste processo é que vamos depurando e eliminando estas ideias de poder substituindo por uma nova ideia que é a da liderança que é uma liderança construída pelo grupo tendo por base aquilo que disse há pouco de não de segundas intenções de não de conceitos a terceira ideia são quatro já vamos na terceira que é a da corresponsabilidade na missão por isso é que aqui diz no título missão para dizer o que? que todos os cristãos ou seja todo o povo de Deus é corresponsável no anúncio do evangelho é corresponsável no tornar credível o anúncio da igreja quem teve o azar de estar nesta eucaristia da manhã já ouviu esta palavra da credibilidade que não é azar da missa o azar é o pregador que é o que é que significa a corresponsabilidade e mais uma vez esta sinergia de pessoas é também uma sinergia de carismas de dons e por isso é importante haver um por um lado uma mútua solidariedade mas também um respeito pelos carismas que cada um pode ter e tem e os carismas devem também ao mesmo tempo ser discernidos porque alguém até pode ter um carisma ou achar que tem um carisma e um dom mas como diz São Paulo se esse dom ou esse carisma não é para a construção e para a edificação e para o bem da comunidade então não é dom ou até pode ser mas não é para aqui e portanto o que é que vai competir é esta liderança partilhada é esta comunidade que se reúne para discernir é nos congregados quais são estes carismas quais são estes dons que colaboram que ajudam à edificação de um espírito comunitário e para o bem da comunidade e esta é uma transformação a acontecer levando-me então precisamente a este último que é a corresponsabilidade materializa-se nos ministérios e nos carismas o documento preparatório diz isso claramente quando o lerem que é onde eles se distinguem por um estilo sinodal o sentido de igreja voltou a florescer e a participação de todos deu renovado impulso à vida eclesial e depois fala então da valorização das mulheres dos passos de participação na missão da igreja mas também na instituição dos ministérios e na abertura das mulheres do acesso aos ministérios de leitura e do acólico ou seja há nos ministérios na instituição dos ministérios e no exercício claro e pragmático do que cada um pode contribuir com os seus dons para a comunidade o Papa Francisco faz colar uma coisa à outra ou seja os carismas e os dons contribuem para este processo sinodal por isso é que percebemos que o que nós temos diante de nós é muito mais profundo muito mais complexo do que uma mera entrega de umas perguntas respondam lá em casa isso é que seria o tal evento o que temos diante de nós nos próximos anos é um processo alargado mas com consequências diretas na nossa comunidade também aqui dos congregados de nos questionarmos quem somos enquanto comunidade de nos questionarmos qual nosso lugar na igreja de Susana e de colaborarmos para um novo caminho para a igreja de Susana e Universal mas que esse novo caminho começa antes de mais por nós aqui dentro portanto não é só uma consulta é um processo que hoje iniciamos de transformação da nossa comunidade para a igreja e para a igreja